chegamos aqui na estrada da graciosa um lugar chamado recanto das cachoeiras aqui você paga 10 reais para entrar e liberado você tomar banho tem cachoeiras tem churrasqueiras você paga parte tem restaurante porção essas coisas vou dar uma olhada um pocinho para banho aqui da próxima as cachoeiras Pequeno deslize... A cachoeira principal... Tem caminhada em média de 15 minutos... Uma trilha bem tranquila de acessar... Vamos lá... Vamos lá atravessar o rio... E trilha que segue... Pelo barulho da água... Para estar chegando já... Boa... Aqui está perto... Vamos lá... Um lugarzinho... A água escupiu todas as pedras... Isso não é... Esfregadeira... Um lugarzinho... Um lugarzinho... Um lugarzinho... Um lugarzinho... Tchau, tchau. Tchau, tchau.